Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias e muito em particular, Srs. e Sras. Peticionários, que começo por saudar, porque independentemente da concordância ou não com o texto, a verdade é que uma petição é sempre um ato de cidadania e eu sei que os peticionários e peticionárias deste texto em particular sentem profundamente o seu dever cívico a apresentar esse texto e, portanto, isso deve ser reconhecido e deve ser respeitado. Coloca-se aqui a questão de saber até que ponto deve haver ou não mais coordenação internacional na resposta às pandemias e a dificuldade dessa questão está em, muitas vezes, ela ser feita como se não houvesse termos de comparação, mas há termos de comparação. Nós sabemos o que é que acontece quando uma pandemia análoga à Covid-19 ocorre num ambiente em que não há OMS, não há Sociedade das Nações e os países do mundo estavam em guerra. Foi o que sucedeu há 100 anos com a gripe pneumónica. E podemos comparar os números. Basicamente, morreram entre 50 e 100 milhões de pessoas numa altura em que a população mundial era de 1.500 milhões de pessoas. pessoas. E a comparação com os números do Covid-19 é que, com a Organização Mundial da Saúde, com todos os defeitos que todos podemos identificar, com todas as dificuldades de reação à pandemia da Covid-19, morreram 61 milhões de pessoas numa população mundial que é praticamente de 8 mil milhões. Isto quer dizer seis vezes menos. Sem OMS, sem coordenação europeia, sem vacinas, sem compra comum de vacinas, teriam morrido entre 300 milhões e 500 milhões de pessoas. E aí chegamos ao ponto em que todos nos reclamamos justamente de liberdade. A deputada Rita Matias foi ali, terminou o seu discurso dizendo que escolhia a liberdade. A iniciativa liberal fala de liberdade, o livre tem liberdade no seu nome, mas ninguém se pergunta sobre a liberdade daqueles que teriam morrido a mais. Onde é que está a liberdade desses e dessas? Pois eu orgulho-me de pertencer a um país no qual fomos campeões do mundo e nem percebemos. Fomos campeões do mundo porque com um SNS a funcionar com todas as condições e quando lhes são dadas todas as condições é mesmo dos melhores do mundo, e com uma cidadania coesa, solidária, em que nos fomos fazer vacinar para proteger a avó, o avô da terra que queríamos visitar ao fim de semana e que antes não podíamos, a verdade é que de facto em Portugal morreu menos gente do que morreu na Hungria ou no Brasil ou nos Estados Unidos em comparação. Sempre a fazer-lhe a vontade, senhor deputado André Ventura, é que há uma diferença muito clara. Estar do lado da liberdade, da verdadeira liberdade, é saber utilizá-la de forma proporcional e necessária. Estar aqui a instigar o negacionismo, estar aqui a instigar a mentira, a falsidade anticientífica é, mais tarde ou mais cedo, e aí a história lhe pesará, ficar com mortos na consciência. Muito obrigado, senhor deputado. E isso aí, quem está do lado de um tratado como este, não o terá. Muito obrigado, senhor deputado.